Música Música Porque a vida é sofrida, nada vou chorar Viver de que? Eu vou humilhar O mundo da gestão está em seu lugar Quanto tem, quanto tem, minha parte pronto dá Porque o dia de amanhã, quem sabe é Deus Eu não sei, não vi, não sei, não vou caguear Viu mão do show e quem é visto me levar Porque eu sou ladrão, aqui eu não sinto o cheque Cachorra, minha, espelhante, guerra Porque eu sou ladrão, aqui eu não sinto o cheque A polícia volta, não sou herói, eu não sinto o cheque Cachorra, minha, espelhante, guerra Cachorra, minha, espelhante, guerra Cachorra, minha, espelhante, guerra A polícia volta, não sou herói, eu não sinto o cheque A minha primeira em primeiro lugar é o que há Eu juro pra senhora, porque eu vou parar Meu amor, seu brilhante, não fof Enquanto eu brilho, senhora nunca mais sobe Está naquele jeito que vem, é agora, é Tudo é de fora, me perdoe, perdoe Por isso, não tenho mais olhar Que o dia vou te agradar Com o cabalho e o teu cabelo Doze de maio marrom, o coração azul Não tem batom, tem bom Seu mundo era bom Me diga que hoje em dia eu só encontro E o curso abudiu, fotografe Eu juro que eu te convar E não vou igual, mas confiante de bacana Não, jamais não Chega, mora, é agora, é agora É que o pedaço do coro Vocês não estão nessa, não é só o refrão Não, 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 tá ligado? Na realidade, outras fitas Faz tempo, faz tempo Vem na malhação, acredito mais Vocês também não, nem no fim acredito mais Vamos lutar por coisa séria, porque O dia até chegou Se esse é o lugar, então Aqui nos voa Quanto mais frio, mais igual Onde se você ainda quer Onde se você ainda quer Onde se você ainda quer É isso wij quem É isso Não, não, não Não quero mais Amor